Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar uma skin bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Assim que você clicar em recarregar saldo, vai abrir essa guia. Aqui você vai colocar o código PANDÃO para o primeiro depósito para ganhar 100% de bônus. Caso não entre automático aqui, provavelmente vai entrar automático. Caso não entre, você escreve aqui PANDÃO. E para os próximos depósitos, para ganhar 30% de bônus e participar do sorteio, que eu vou falar em breve, você utiliza o código PANDÃO30. Sim, são dois códigos, um para o primeiro depósito de 100% e o restante para 30%, mais o sorteio bem top, que vocês vão ficar sabendo em breve. Aqui no site do Insane.gg, você pode depostar via skins. Tem dois métodos de skins. Boleto, Bitcoin, cartão de crédito, lotérica, que é como se fosse um tipo de boleto. E tem outras centenas de métodos de depósito. Você também pode depostar via carteira digital, banco, SMS com crédito, skins e criptomoedas, que já foi falado. Beleza, como que eu vejo se eu estou usando o código PANDÃO para ganhar o bônus de 100% e também participar do sorteio? Você fecha aqui e agora você clica aqui no seu nome. A partir do momento que você clica no link, automaticamente já deve ter entrado aqui o código PANDÃO. Caso não tenha entrado, você vem aqui e ativa o código PANDÃO. Eu não posso ativar por ser o meu próprio código, mas eu posso ativar o código PANDÃO 30. Beleza? O PANDÃO 30 aqui. Então assim, quando você for depostar, utilizando o código PANDÃO, vou realizar o depósito aqui agora para mostrar para vocês. Eu tenho exatamente 100 dólares na carteira aqui. Eu vou depositar 10 dólares e vou ganhar 20 dólares, porque o primeiro depósito você ganha 100% de bônus. Então eu já volto. Vou utilizar aqui o cartão de crédito, vou colocar o valor que eu quero depositar, o 10 dólares, que vai dar 151 rubros, e clicar em depositar. Colocar os dados do cartão e já volto. Pessoal, eu tive um pequeno problema quando fui realizar o depósito aqui via cartão. Então eu vou utilizar o primeiro método, que é vir skin. Como que você faz? Clicou aqui, clica em depositar, skin back ou skin pay. Eu recomendo skin back, porque o skin pay tem uma taxa grande, certo? Foi aqui que colocou o trade URL e vai aparecer o seu inventário. Agora você escolhe tudo o que você quer depositar aqui. E o valor que vai dar. Eu vou selecionar 10 dólares em skin e já volto com vocês. Coloquei aqui 10 dólares via skin e vai chegar já aqui a trade. Eu recomendo que vocês aceitem por aqui mesmo, para não ter nenhum risco de ser escamado, beleza? Clique aqui em confirmar. Lembrando que o site é 100% seguro, só verifica o seu API sempre antes de postar em qualquer site, você verifica o seu API. Vou dar um aceitar troca aqui e vamos lá na Steam agora aceitar. Eu já aceitei aqui pessoal no celular e agora é só aguardar eles confirmarem a transação. Lembrando que você tem 5 minutos para confirmar. Caso você não consiga nesse tempo, cancele e faça novamente. Pronto, pagamento concluído. Vamos voltar ao site e ver lá nosso saldo em 100% de bônus. Pronto pessoal, voltei. E guys, como eu falei para vocês, depositei aqui. Eu já tinha 100 dólares, depositei mais 10 e como funciona? Eu ganhei 100% de bônus. Como que funciona 100% de bônus? 100% no valor depositado. Isso mesmo. Aí funciona como? Só colocar aqui em cima ele explica. Quando você compra o meu skin, vou te dar um exemplo. Eu vou comprar o meu skin aqui para me apostar 100 dólares. Se eu comprar esse skin de 25 dólares aqui para apostar, eu vou comprar ela aqui. E eu ganho já duas skins. Ou seja, eu tenho duas skins. Uma para retirar na hora e uma se eu quiser apostar, beleza? Então cara, isso velho. É simplesmente isso. Você ganha 100% a mais. Mano, muito fácil de profitar. Então a gente está esperando o que? Venha já para o ensino em ponto de Z. Utilize o código PANDÃO para ganhar 100% de bônus. E os outros depósitos. PANDÃO 30 para participar do sorteio. O sorteio vai aparecer agora na tela de vocês. Pessoal, estou aqui para avisar vocês do novo sistema de sorteio do vídeo de maratona e do vídeo normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter um sorteio de um alto e pouco de R$10. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não conseguem achar muito o código aí que está difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta. Em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, me pedir o trade link. E assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de R$200 aí de... Não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, porra, e utilizem aí o código a mim quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns R$10 pra uns R$30 aí. Bora lá, então. Se eu cliquei pra vocês, você deposita e ganha 100% de bônus em cima do primeiro depósito. Como funciona esse bônus? Como foi, não sei se deu pra ver direito no pré-roll, mas esse bônus você utiliza pra comprar skins aqui na loja de skins. Ou seja, tudo que você comprar será duplicado. Um exemplo, se eu vim aqui, ó, colocar uma skin de R$2 aqui pra mim comprar. E eu comprar uma M4 Converter, ele automaticamente compra com o bônus, uma M4 Converter também. E funciona como? É, você vai utilizar essas skins pra apostar. Uma vai ser a que você realmente comprou, a sua. Você aposta uma vez ela, pra que se você quiser retirar, já pode retirar ela. E a outra, a M4, que é a de graça, você tem que apostar ela 15 vezes. Como assim 15 vezes? Cara, você vai apostando em tudo. Você pode colocar ela, por exemplo, aqui no Crash, em 1.1 aqui. E vou dar um apostar. Vamos esperar aqui, próximo Crash, 1.1. E já vai uma vez contar. Então é super fácil, cara. É só deixar ali um ponto. Na verdade, dá pra deixar menos, 1.01 aqui. E vai, tipo, apostar. Vamos apostar nele aqui. E são 15 vezes apostado aí já no Crash. Vamos esperar aqui ele carregar. O Crash tá indo alto. E, mano, eu gosto muito desse método de jogo. No site tem dois métodos. O Crash e o Upgrade. Crash é aquele método que você pode sair de 1 dólar pra 1.000 ou de 1.000 pra 1, né? Ou pra nada, né? Mano, e tipo... É aquilo, cara. Crash é pra... Você tem que treinar um pouquinho. Pra quem já tem experiência. Esse é ótimo pra quem não tem. É um ótimo modo também. Que é totalmente sorte. Mas também com sabedoria. Você tem que saber ali... Como que eu posso dizer? É... Tem que saber dividir seu saldo pra não apostar tudo de uma vez. Que não é uma ideia muito... Muito esperto. Ó, eu coloquei 1.01. Ganhei. Ganha pouco, mas já virou uma skin um pouco mais cara. E você pode ver que aqui, ó... 14. Essa daqui eu já posso retirar pro meu inventário se eu quiser. E a outra aqui mais 14 vezes pra eu apostar pra mim se eu quiser retirar, cara. Bem simples. Bem fácil. E vamos agora aqui. Vamos pro Upgrade agora, guys. Vamos comprar uma skin aqui, cara. Vamos comprar uma skin de 10 dólares. Vai, 10 dólares. E eu vou escolher aqui... Lembrando que a gente vai ganhar o dobro dela. Beleza. Eu vou escolher aqui... Uma Glock Neonor. Bora lá. Comprei essa Glock Neonor. Vou ganhar duas dela. E ainda tem a lista de 68 de bônus de saldo. E guys. Eu vou apostar essa Glock. Se eu escolher... Eu posso escolher esse que eu quero ganhar. Eu posso ir de 9 dólares pra 900. Claro que eu tenho uma chance baixíssima. Que vai ser uma chance de 1%. Mas pode acontecer. Ou eu posso colocar aqui 1.1 vezes. Que é 87%. Eu ganho um pouquinho a mais. Um dólar mais fácil. Mas é 100. É Profit. Eu posso colocar também 1.5. Que é 64%. Um pouco mais arriscado. Mas eu ganho a skin de 14. Eu posso colocar duas vezes. Que é 48%. Eu ganho a skin de 19. Mano, eu vou apostar uma em 87%. Uma em 100. Pra mostrar pra vocês aqui. Bora lá então. Ok, ganhamos. E pode ver que a gente ganha duas. Uma eu já posso retirar na hora. Se eu quiser. E a outra eu posso tirar. Essa daqui que eu profitei. E posso ficar apostando na outra. Simples assim mano. Bem fácil. Bem simples. Bem easy. E guys. Seguinte. Eu não vou tirar ainda. Vou querer apostar um pouco mais. Eu tenho essa espinha de 1 dólar. Vamos apostar ela em 2x. Vamos ver o que a gente consegue virar 3,78. Bora lá então. Pode ser que a gente perde. Pode ser que a gente ganhe. Vamos lá. Ganhamos. Boa. Boa. Temos agora já 3,78. Bora arriscar um pouco mais guys. Essa skin aqui eu até posso perder. Que é uma skin barata. Vamos arriscar ela então em 5x. Ah não. Eu não gostei dessa skin. Vamos trocar a skin. Então pessoal. Vamos apostar 5x. Só que eu não gostei dessa skin. Eu posso selecionar uma skin um pouco mais barata. Ou um pouco mais cara. Eu vou tentar uma skin de 15 dólar. Vai. 15 dólar aqui. Uma. Famas. Commemoration. Dourada. Bora lá. 24% é uma chance baixa. Se não se eu perder é grande. Olha. Eu posso. Se eu posso mexer por aqui também. Vai mexendo. Não. Vou deixar uma chance de 30%. 33% pra gente. Vai. 2,9. Uma P250 mend. Gostei. P250 com a P250. Bora lá então. Será que a gente ganha guys? Será que a gente ganha? Não. Perdei. Mas se a gente perdeu. Tem que completar a barrinha aqui. Não completou. Vamos tentar um upgrade um pouco mais arriscado agora. 1,1. De 25% pra 27% pra gente ganhar aqui. E bora lá então guys. 87%. Não podemos perder isso. Vamos ver. Ganhamos. Beleza. Easy. 80% é easy. Pode ver aqui. E manos. Vamos agora. Tentar o que guys. Vamos tentar um pouquinho do crash aqui com essa skin aqui. Vamos ver como que tá o crash aqui. 2,9. Vamos ver. 1,40. Eu vou apostar esse daqui no 1,50. Bora lá. Torcer pra gente não perder. A gente nem acha que uns 50 centavos a mais. É isso? Minha matemática não tá muito boa. Mas é perto disso. Opa. 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 Pronto. Saiu. Beleza. Ganhamos então de fomos de 10 dólares pra 16,50 centavos. Não cara. A gente ganhou 6 dólares a mais. Ou seja. 6 mais 6. 12 dólares a mais. Contei totalmente errado. Que matemática foi essa? Guys. O que eu gosto de fazer no crash? Vou falar pra vocês. Pegar várias skins de 1 dólar. Vamos comprar algumas aqui. E ficar apostando alto. Será que a gente consegue? Alguma aqui? Em 10x. Vamos ver se foi a nossa aposta. Não foi. Só que eu quero no 38. Vamos aqui apostar em 10x 1 dólinho. Que a gente ganha 10 dólares pra gente ganhar. E temos várias chances pra isso. Vamos ver aqui então. 10 não. A gente ganha 20 dólares. São vezes 2 os bônus, né? Vamos ver. Será que vem 10x, cara? Será que vem 10x pra gente? Chegou em 2. Eu posso tirar antes, tá guys? Não precisa esperar o 10 se eu quiser. Eu posso tirar antes. Mas eu vou tentar esperar no 10. Aqui eu já estaria no profit bastante, ó. Mas eu acho que chega no 10. Aqui já era recomendado tirar. Mas eu vou arriscar. Lembrando, eu posso sempre... Hum, perdi. Chegou em 5. Só que eu poderia ter tirado. Já tava com um profit ali de... 10 dólares juntando as duas praticamente. E... Só que eu quis chegar no 10. Lembrando, eu posso tirar antes se eu quiser. Mas eu não posso tirar depois. Você colocou 10 aqui. É o máximo que ele vai tirar automático. Então se você quiser tirar sem clicando. Não ir automático. Você coloca tipo 999 aqui. Aí sempre quando você quiser tirar, você clica. Eu tô sentindo que uma vai vir 10, cara. Não foi essa. Temos mais duas apostas. Tô sentindo que uma vai vir 10. Pode ver que eu teria aprofitado aí se eu tivesse saído 10 dólares. 1 dólar teria tirado 10 num tapa se eu tivesse saído 5x. Isso foi ganancioso, mas tudo bem. Quebrou num 1, acontece. Vamos ver. 10x. Aí vocês sempre tem que tomar cuidado. Pra abrir, você sempre tem que apostar dividido. Quando quebra no 1, é doloroso. Mas acontece. Será que vai pra 10 essa? Se essa não for pra 10, eu vou fazer uma aposta alta. Beleza, chegou em 2. Eu já tô no profitado. Mas nunca tô passando duas vezes. Por causa dos 2 skins. Então eu já tô no profit. Ó. Vai passar de 5 de novo. Não passou de 5. Guys, quebrou. Eu vou tentar uma aposta agora arriscada. Mas eu vou tentar 1,50 nessa 2,50. Um pouco arriscado. 16 dólar. Mas nem tanto arriscado também. 16 dólar eu vou ali pra... 25, eu acho. Eu vou achar antes. Pode ver. Beleza. Safe. Fui então de 16 dólar pra 24, né? De 32 pra 48. Pra ser mais exato. Porque ele não é 24, porque ele não é cedo. E agora eu vou 2x nessa de 27 dólar. Arriscado. Bem arriscado. E mais. Bora lá. Se a gente ganhar, a gente ganha 54, 108 dólar. A gente ganha vezes 2, 108 dólar. Perdendo. Acontece. Acontece. Então eu vou tentar agora um pouquinho mais arriscado pra recuperar. Vou tentar 3x aqui. Cara. Sempre aposta com calma, com cuidado. Bora lá. Eu tô arriscando porque eu quero sair naquele profit maroto aqui. Lembrando, quanto mais profit você quiser, mais chance no pau você tem. Deu ruim. Tá vendo? Quanto que eu tô querendo muito. Se eu apostar mais devagar, a chance de eu sair no profit... Quanto menos eu quiser profitar, mais fácil de sair no profit. É claro. Então vamos comprar mais algumas skins aqui. E vamos... Sobrou 14 dólares aqui. 14. Vamos comprar mais um aqui e apostar de novo aqui. E esse daqui vai até 2? Foi até 2. Não apostei. É, acontece. Vamos ver aqui. Então esse daqui a gente vai até 1.25 esse daqui. Vou ganhar uma P2000 para alimentar o fim de terça. Beleza, saímos. Ganhamos uma headline. Eu acho que aquilo ali é o provável que a gente ganha, não é exatamente. Agora, que eu dou 1.59, agora eu vou apostar até 2. Então de 24 a gente vai pra 48. Eu torceri pra chegar em 2. Ou mais. Mas a gente sai em 2, né? Chegou em 2. Beleza, saímos. E até mais. E é bem mais pelo jeito. Até conseguir. Olha lá, a gente apostou 24, sempre com 49, cara. Interessantíssimo, velho. Interessantíssimo. Deve uma recuperada boa aqui. 3.96. Cara, eu acho que vai quebrar baixa agora. Então eu vou apostar 1.1. E guys, isso daqui que eu fiz de comprar várias skins cara, não é muito recomendado, tá? Eu comprei várias skins cara, porque eu tô comendo isso aí no Profit All, eu tô arriscando bastante. Então você, se você não quiser arriscar bastante, sempre compra várias skins baratas e vai tentando. Mas aqui de eu ter comprado várias skins cara, é bem arriscado. Mano, quebrou alto. 2.38. Beleza. 17 dólares, vamos tentar 1.50 de novo. Ó, tá vendo que tá vindo muito verde, eu já sei que vai vir ver nele já já, então pode ser que agora eu perca. Fica de olho. Ganhamos, beleza. Vai até quantos? Estamos com 206 dólares aqui no inventário. Estamos praticamente ali com o que a gente começou e ainda mais o bônus, ou seja, o bônus ajuda muito pra profitar. Eu posso, se já quiser tirar as skins que eu peguei aqui e ficar apostando só o bônus, mas eu vou tentar profitar um pouco mais aqui, beleza? Então eu já poderia tirar e ficar com 100 dólares aqui pra apostar. Claro, eu tenho que ganhar várias vezes esse bônus aqui, mas cara, não é difícil. Ainda mais se você quiser apostar 6 no pênis aqui, por exemplo, 26 aqui no 95%, 1.1. 95% ó, se eu quiser mais, eu quero 95% de chance, eu consigo também ó, 0.60 centavos, bora lá. Nossa, a gente teve azar, a gente teve muito azar aqui agora. Cara, quero uns 5% de chance pra perder. Isso daqui é muito azar. Acontece mais, a gente é muito, deu muito azar. Beleza, vamos dar o upgrade aqui, 95% de chance, é quase impossível pra perder o 95% de chance, cara. A gente deu muito azar. Vou dar um exemplo pra vocês. Será que a gente consegue chegar a essa K3 vezes aqui no 95%? Pode ser que a gente dá azar no meio, mas... Vamos tentar mais um pouquinho aqui no upgrade, então. Deu 28 vezes, cara. 28 vezes vai dar aí pra gente... Cara, se a gente tivesse apostado 27, velho. Nossa, nem sei, ia dar mais de 500 dólares. Tá muito alto aqui o crash, cara. Mano, vamos... Não tem como dividir isso aqui, né? Se tivesse pra dividir, seria legal. Acho que não tem como dividir, cara. Vamos apostar aqui nessa K1 em 1.1, velho. Porque eu tô achando que vai quebrar cedo, cara. Tá com muito vejo, velho. Boa. A gente vai profitando de pouquinho em pouquinho. Então, com uma dame de 30. E vamos ver aqui... 2.32, beleza. Cara, eu vou apostar em... Não, não vou apostar. Essa vai quebrar cedo, eu acho. Falei? Ainda bem que eu não apostei, guys. Ainda bem que eu não apostei. Agora eu vou... Eu acho que vai começar a vir bastante vermelho agora. Porque foi muito... Demorou muito, mas eu vou apostar 1.5, cara. Eu vou arriscar 1.5. A gente ganha ali 45. A gente ganha 15 a mais, velho. Bora, 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 bora. Hum, perdemos. Nossa, era faca, hein, mano. Era faca, perdemos. Mano, mas eu vou arriscar tudo, guys. Eu vou arriscar tudo. Eu vou meter um all in, cara. É arriscado? É arriscado, mas bora lá. 49 dólares pra 120. Vamos torcer pra vir, né? Perdemos. É, triste. Acontece. Vamos tentar a última... A última... A última chance aqui. 27 centavos pra... 50x. E vamos apostar. Hum, não deu, cara. O jogo já tinha começado. Não pode ser isso. Não se teria perdido. Vamos tentar de novo. 27 centavos pra 50x. Que a gente custaria ali. Um 100 dólares praticamente do que a gente começou. Mano, seria insano. Mas difícil, velho. Difícil. Não é nada impossível, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo no site. Cara, a gente não teve muita forte hoje. Só porque... Realmente, um jogo bem arriscado. Eu vou falar pra vocês. Que eu não sou muito profissional em Flash. Aquilo dali, cara. Você tem que ter bastante forte. E você tem que saber... Você tá bem... Cara, você tem que tentar bastante. Eu não sou muito profissional nesse modo, cara. Então, eu não sei direito. Fiz ali do jeito que eu achei que era certo. Então, eu não dei muita sorte. Talvez você tenha uma taxa melhor aí. Mas, guys. Tentem aí no site do Insani.gg. Participe do forteio aí, cara. Depositando qualquer valor aí. Beleza? E o meu nome pode apostar quantas vezes quiser. Cada vez que você ganha uma chance a mais no forteio. Beleza? E lembrando também do bônus de 100% do primeiro depósito. É isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Tamo joão.